Vou cantar versituada e eu vou dizer nesse roteiro que vão botar na TV a profissão do vaqueiro errou. Na exposição Imagens dos Vaqueiros da Bahia, em cartaz no Solar Ferrão no Pelourinho, estão 43 fotografias de Josué Ribeiro, Bauer Sá e Elias Mascarenhas. Os protagonistas aprovaram a exposição. Eu tive notícias que quando ela foi apresentada, ela já esteve em Feira de Santana, já esteve em Juazeiro, eu fiquei sabendo que lá sim eles estiveram presentes e que muita interlocução, muito diálogo foi estabelecido com eles. E eles se viram sim representados nessa exposição. A gente já teve algumas experiências que isso é muito bacana, porque o outro diz assim, poxa, eu estou numa galeria, eu estou dentro de um museu, o que é que isso representa? Ora, é reforçar que você faz parte de uma história. Isso é muito importante, que essa história, ela ainda está invisível para muitos povos. No ano passado, foi sancionada a lei que regulamenta a profissão de vaqueiro. Em 2011, o Estado da Bahia reconheceu o ofício como patrimônio imaterial, inaugurando o livro de registro especial dos saberes e modos de fazer. Olha, essa turma tem a história para contar. A história do boi com a maçã é a seguinte, o vaqueiro, quando começa a ver um boi muito brabo, ele começa a desconfiar que aquele boi tem uma maçã. Para o vaqueiro, o boi já nasce com aquela maçã dentro dele. O vaqueiro diz que o boi que tem aquela maçã é um boi ideado. Ideado é ter ideia, pensar como gente. Ele sabe o que ele faz, ele raciocina. E também ele é brabo. O vaqueiro, quando encontra aquela maçã, ele guarda para si. Porque ele também, a partir desse momento, ele é um possuidor de dons sobrenaturais. Então ele leva aquela maçã dentro do jaleco dele. O tema interessa também a historiadora Joana Medrado, autora do livro Terra de Vaqueiros, publicado pela Unicamp. Ela analisou diversas cartas de vaqueiros endereçadas a fazendeiros, para entender as relações de trabalho na região de Jeremoabo, no sertão baiano. Isso me apaixonou muito. Eu falei, nossa, um vaqueiro que escreve no final do século XIX, escreve para o fazendeiro, reporta as notícias da fazenda, conhece tanto da fazenda, diz o que quer, o que não quer, pauta as relações de trabalho. Estou aqui direto, vou com os gados no rio, até apresentar nova de chuvas. E vos desta o compadre José Moreno, por quem remeto-lhe o cavalo que vinha montado. Vai magro, não por motivo de trabalho, que não me prestou serviço algum. Joana Medrado faz questão de frisar que não havia uma servidão inconsciente dos vaqueiros em relação aos fazendeiros. Ideia presente em obras de diversos autores. Ele talvez tenha sido o trabalhador, ao longo do século XX, mais mitificado, né? Tanto por sociólogos, como Capistrano de Abreu, Caio Prado Júnior, Eurico Alves, Boaventura, Memorialistas, Folcloristas como Câmara Cascudo, Literatos, Jornalistas como Euclides da Cunha. O que eu tento mostrar um pouco nesse livro, nessa pesquisa, é exatamente como que essa fidelidade tem esses dois lados, né? Ela é ambígua. Ela não significa uma servidão inconsciente. Ela não significa uma... Uma forma de dominação explícita do fazendeiro, dentro daquelas imagens clássicas do coronelismo. Então o coronel diz o que é que é, e o vaqueiro vai lá e obedece, né? Então ele tá num jogo social. Voltando a falar da exposição Imagens dos Vaqueiros da Bahia, a preocupação do curador Washington Queiroz é permitir que mais pessoas possam perceber a importância desse trabalhador. Essa exposição que vocês estão vendo, ela é uma fração reduzidíssima, ínfima, eu diria, do acervo que nós temos. A grande exposição sobre os vaqueiros da Bahia, eu não fiz ainda. Os vaqueiros precisam ser mais promovidos, mais difundidos, mais reconhecidos por tudo que eles fizeram na Bahia. A gente espera que esse movimento vá aumentando, aumentando, e o vaqueiro seja posto, porque a Bahia será muito mais rica na hora que ela considerar que tem Afoxé, Toré, Gibão, Vaqueiro e Sertão. Não, 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 não... A genteude que não responde no exposedimento,